Olá, eu sou Fernando Rerin Bartoloni, professor e pesquisador da Universidade Federal da BC. Eu sou professor dos cursos de bacharelado em Ciência e Tecnologia, do bacharelado em Química e também docente do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Química. O fenômeno de luminescência é o fenômeno de emissão de luz a partir de uma substância ou um sistema quando não há aquecimento envolvido. Então, por exemplo, quando você tem a emissão de luz a partir do vagalume, esse é o fenômeno de bioluminescência, que é um fenômeno bem particular que acontece na natureza só com alguns seres vivos. Tem um outro tipo de luminescência, que é o que a gente estuda na nossa pesquisa, que é a fluorescência de compostos orgânicos. Quando a gente tem uma substância que vai absorver luz e, ao absorver essa energia luminosa, vai acontecer uma série de processos dentro da molécula e ela vai brilhar de volta com uma cor diferente. E o que a gente explora no nosso trabalho é como a gente pode fazer pequenas modificações estruturais na substância para mudar a cor que ela está emitindo luz, para aumentar a intensidade, para aumentar a eficiência com a qual ela vai emitir luz ou até mesmo para isso eventualmente servir como um sensor. A gente pode colocar essa substância em um determinado ambiente químico, por exemplo, na ausência de água. Ele não vai ter luz. E quando a gente põe isso em um ambiente com água, por exemplo, a gente vai ter uma emissão característica daquele ambiente onde a substância está presente. Então a gente faz um trabalho desde a preparação dessas substâncias, que é uma parte importante de síntese orgânica, onde a gente faz o uso de diversas metodologias para preparar a substância, purificar, isolar, fazer a caracterização da estrutura dela, até fazer a parte da caracterização fotofísica, que é quando a gente vai estudar essas propriedades de emissão de luz. Onde ela vai absorver energia, onde ela vai emitir energia e quais são as condições que a gente pode modular para explorar essas características da molécula. Eu já falei do fenômeno de fluorescência, que é quando uma molécula orgânica absorve luz e emite luz em outra cor. Isso é um fenômeno que é relativamente pouco comum na natureza. Não são todas as substâncias orgânicas que apresentam fluorescência. Um outro fenômeno ainda mais raro é o fenômeno de quimiluminescência, que é quando a gente tem a emissão de luz fria a partir de uma reação química. Então existem casos de transformações químicas que produzem uma grande quantidade de calor. Reações quimiluminescentes, elas também são reações que emitem calor, mas principalmente elas vão emitir luz como um produto de reação. Essa luz, a cor da luz, a intensidade dela, se a gente pode modular a intensidade, a velocidade com a qual ela vai brilhar, o tempo que essa reação vai brilhar, tudo isso a gente pode explorar fazendo pequenas modificações estruturais, de novo, aplicando as metodologias disponíveis de síntese orgânica para tentar sintetizar diferentes sistemas quimiluminescentes e explorar as propriedades dessas substâncias, desses sistemas. Um exemplo recente que a gente está pesquisando no nosso grupo de pesquisa é um sistema modelo da bioluminescência do vagalume. Então a reação de bioluminescência é uma reação quimiluminescente que acontece em vivo, acontece dentro de um ser vivo, no caso o vagalume. Existem uma série de substâncias que estão envolvidas nessa transformação e uma forma de a gente estudar a bioluminescência e entender como ela ocorre, quais são os mecanismos, quais são os processos, quais são os reagentes necessários para a transformação acontecer é usando sistemas modelos químicos. Então a gente sintetiza uma molécula que é parecida com a molécula que o vagalume usa. A gente usa condições reacionais dentro de um tubo, de um balão de reação, de um frasco de vidro, que simulam as condições que acontecem dentro do ser vivo. Dessa forma, a gente estudando um sistema quimiluminescente, a gente tem evidências experimentais de como esse processo pode estar ocorrendo também dentro do ser vivo. A gente faz isso explorando técnicas experimentais no laboratório, sintetizando as moléculas, fazendo a reação, registrando a emissão de luz, explorando as condições experimentais que vão dar mais luz, menos luz, mudar a duração dessa emissão de luz. Mas a gente também pode fazer uma parte de investigação teórica. Então a gente usa ferramentas computacionais, de simulação computacional, para entender como que esse sistema molecular se comporta. A gente casa os dados experimentais com os dados teóricos, para conseguir construir um modelo melhor de entendimento desse fenômeno que acontece na natureza.